É, depois de um calorzão a semana inteira, hein? Uma chuvinha, ó, veio. É só uma nuvem e começou a chuva. Bom que dá uma refrescadinha aqui, né, em volta. Mas a nossa volta um pouco mais longe vai estar um calor do caramba. Porque só é uma nuvem, né? Então em volta aqui tá bem calorzão. Não tá fácil não o negócio, ó. Inspirou tudo. Ao invés de eles irem pra baixo aqui do rancho. Não, eles querem ficar aqui, ó. Pra refrescar um pouco, pelo jeito, ó. E a veiga lá, ó. Veiga! Então, bora pro vídeo. E aí, povo, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui. E adivinha? Olha só. Vocês viram aí que tava chovendo, né? No comecinho desse vídeo. E olha agora. Como eu tinha dito, foi só uma nuvem. Ó. E o calor tá bravo. É, um calor não tá fácil aqui hoje, não. É aqui, né? A gente vai pra cá. Mas antes, segue meu Instagram, pessoal. Segue lá o Instagram Regando da Cleo. Porque, né? E o TikTok também. Que agora no TikTok eu irei fazer lives lá. Três horas diárias. Então, espero que vocês gostem. Nas lives vai ser mais ou menos um jeito que eu faço os vídeos aqui do YouTube, né? Só que vou mostrar meu dia a dia. Vou mostrar o que eu faço pra comer. E tudo mais. Tanto pra mim quanto pros bichos. E com isso vocês vão tá me acompanhando no ao vivo. Vou responder perguntas. Vou interagir com vocês. E espero que vocês gostem. Então, bora lá. Vou mostrar aqui pra vocês uma coisa que aconteceu. Novidade. É. Chegou novidades. Vocês sabem, né? Que nesses últimos dias eu tive uma perda muito significativa pro meu canal. Que foi a perda da Celeste. Só que... O que aconteceu? Eu tô apostando pra venda uns pavões arlequim e tal. E uma pessoa me ofereceu duas fêmeas de pavão... Ombros negros, fiatinha. Por um pavão arlequim. E eu resolvi trocar. Aceitei a troca. Achei justa, né? Daí, um desses pavões arlequim eu passo pra frente um dos meus que... Que eu tenho aqui na gaiola pro Rodolfo, né? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que é. Então, eu tô basicamente agora com um terno de pavô ombros negros. Gente, essa aqui é a ração pra peixe. Trinta e dois por cento de proteína que eu tô usando, ó. Da copacana. E aqui, eu tô usando essa aqui de para-cavalo, né? E o que que eu vou fazer? Eu vou misturar a ração de peixe, ó. Para com a de equinos. Porque aí, vai ficar bom o negócio aqui. Entendeu? Aí, eu coloco duas de equino e uma de peixe. Duas de equino e uma de peixe. Aí, aqui eu já coloquei duas de equino e uma de peixe. Pra ir misturando aqui, ó. E essa aqui é a inicial. Eu só uso inicial pros pavão e pros peru. Porque eu acho que é a que fica melhor pra eles, né? Então, bora lá. Que eu vou mostrar aqui pra vocês como que funciona, ó. Aí, eu venho aqui. Vou pôr dois, porque eu já coloquei... É... De um tanto aqui já pra cavalo, né? Aí, ó. Mistura. Ó. Mistura bem. Uma vez. Na temporada da... Das penas. Eu faço isso. Ó. Pra que nasça penas bem saudáveis, ó. Aí. Eles comem isso aqui. Os peru. As galinhas. Os pavão. Né? E é bom também. É que eu acho que acaba durando bastante. Porque ainda sobra, ó. Mais da metade de um saco. E mais da metade de outro saco aqui. É 25 quilo aqui. 40 quilo aqui. E 40 quilo aqui. Isso dá pra uns... Oito dias. Os tambor, né? Mais ou menos que eu fiz. Não. Dá pra menos. Dá pra uma semana, mais ou menos. Mas, ó. É assim. Aí eu misturo. Aí depois, na hora de fazer a ração pra eles. Eu ponho organil, né? E a ração inicial no balde. Eu já vou mostrar pra vocês como que eu faço. Aí para criar pavão, também, eu uso isso aqui, ó. Organil. E essa dica eu peguei do Nondas. Que é onde ele veio aqui em casa. Eu ainda tinha comentado com ele numa live. Eu falava assim. Nossa, os pavão com o tempo... Eles param de querer comer e tal. Aí o Nondas falou assim. Dá organil. Que eles não vão ter esse problema. E eu comecei a dar. Não repara na parede, não, gente. A parede é de pobre mesmo, tá? Não repara nisso, não. Repara só no organil. Ali, ó. Foi a veiga destruiu aqui, ó. Quando ela ficava nesse cantinho. Mas isso não vem ao caso, né? Mas eu sei que vocês reparam, né, gente? Pô, é assim da internet. Mas é normal. Então, voltando aqui. Aí o Nondas falou pra mim. Que ia parar os problemas que eu tinha com pavão sem apetite. Realmente, parou. Eu boto isso aqui na ração. Então, sempre que eu dou ração. E outro detalhe que eu ensinava antigamente era molhar a ração. Só que, conversando com meus amigos, né? E com alguns problemas que eu já tive aqui. Molhar a ração, pra dar pra eles comer, não faz bem pra eles. Por quê? Não é nem questão da fermentação, porque eles comem na hora. Mas acaba que dá fungo no papo deles. E eles param de ter vontade de comer, tudo. Então, isso a gente já não faz mais. A gente só dá essa ração com essa ração aqui, tá? E com isso, eu misturo duas pazinhas num balde pra organil. Então, deixa eu pegar aqui o caneco. Vou mostrar pra vocês como que eu faço, ó. Aqui, ó. Lavando os comedorosinho deles. Já, já tá secando ali. Aí, veja só. O balde tá aqui, que eu uso. Então, eu pego, eu coloco pra todo mundo. Misturada com peixe. Porque a ração de peixe tem proteína. E ela acaba substituindo o ovo, né? E ajuda bastante. Então, ó. Aqui. Deixa eu pegar o organil e colocar ele aqui. Pra vocês irem melhor eu mexendo, né? Aí, a pazinha tá aqui, ó. Coloco uma. E duas, ó. Vou pôr mais uma pra garantir. Tipo, um danchinho assim. Aí, gente. O que que eu faço? Eu misturo primeiro na de pó. Porque o organil, ele... Ele se dispensa muito. E aí, ó. A mão mesmo. Eu vou mexendo. Ó. Ó. Tudo pra eles. E nisso, eu vou dar primeiro pros das gaiolas. Que eu já tô acostumando os da gaiola a comer somente isso daqui, né? E os do quintal já comem, né? Vocês já sabem, né? Os da gaiola eu tô acostumando já. Porque não dá pra ficar comprando o ovo. Porque, gente, não dá. O ovo tá caro. Então, vai substituir isso aqui, ó. O ovo, a ração de peixe, né? Daí, eu vou pôr nos potinhos deles pra eles comerem. Aí, aqui tá os mais novinhos, ó. Que eu tô colocando já pra eles ir acostumando a comer, ó. Bonitinho. Tem essa coxamozinha. Eu não sei se vai ser fêmea ou vai ser macho. Mas, estão indo bem, ó. Aí, aqui, deixa eu ver se dá pra vocês verem melhor. É que aqui eu não posso ligar o flash. Porque são muito ariscos. É os... É os fazão prateado. Deixa eu ver, ó. Ó. Aí, eu tô... Eu liguei o flash rapidinho, mas eles se assustam. Mas, ó. Parece que tem um macho, ó. Ali, tá vendo que tá vindo pintinha no peito, ó. Um machinho. Esse aqui, provavelmente, vai ser fêmea. Que não tem pinta, ó. Ó. Aí, eles comem bem, ó. Ó. Aí, aqui... Tá os pavãozinhos. Aí, gente. Eu sempre deixo o coxamozinho aqui junto. Porque o coxamo faz com que eles queiram comer. Tá vendo, ó. Porque pavão é um bicho difícil. Então, ó. É assim. Esses daqui estão com 30 dias. Se eu não me engano. Não. Tá mais. Tá com um mês e meio pra dois, já. Aí, teve gente que mandou mensagem lá, perguntando como saber se é macho, se é fêmea. O macho, ele fica com a ponta da asa marrom e carijó nas costas, ó. Tá vendo ali um carijózinho, ó. E as fêmeas ficam com a ponta da asa preta. Acredito que aqui vai ter três fêmeas e dois machos. O arlequim vai ser macho. E esse aqui do canto, ó. Vai ser machinho também, porque ele tem carijózinho, ó. Tá vendo esse carijó, ó. Atrás. Aí, na... Ó. Esse carijózinho quer dizer que ele é macho. As pontinhas da asa preta é fêmea, ó. Ó. Tá vendo, ó. A ponta da asa dele é laranja, ó. Isso diz que vai ser macho e a fêmea é da frente, ó. É assim que você descobre se o pavão vai ser macho ou fêmea. Esses daqui são os mais novos e últimos desse ano, se eu não me engano. Não sei se os ovos lá vão nascer, porque o Luciano errou a galinha. Né, na hora de devolver, ele pôs uma outra galinha que nem tava choca, que é branca também. Ele achou que era a galinha. E nisso os ovos esfriou. E aí eu não sei se vai dar certo. Mas é torcer, né? Pra ver se vai. Por enquanto tá os pavons maiorzinhos. Ó. O machinho de ambros negros, que nasceu aqui em casa. Que vocês viram que é filho da veneno, ó. Você tá vendo que ele fica mais preto e tal, né? Desde quando era mais novinho, ele era mais preto. E aqui eu tô com a pavoa zumbizão. E dois pavonzinhos mais jovens. E o pavão arlequim de ambros negros, que eu tenho aqui. Né? Aqui eu tô com alguns fazões, que ainda não saíram da gaiola. Porque eles estão se adaptando ao óculos, pra eu colocar eles no chão. E aqui eu tô com quatro pavões macho. Quatro macho não, né? Três macho e uma fêmea. Essa é a fêmea da minha genética, ó. Que nasceu. E desses que vão embora hoje, é esse aqui do canto, ó. Ele vai embora hoje, que uma seguidora minha comprou ele. E aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês, na gaiola nova, as fêmeas de pavão, ombros negros. Que eu tô tendo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ligar o flash, pra vocês verem melhor. Olha, gente. Dá pra saber se são fêmeas ainda, 100%? Não dá pra ter essa certeza. Mas eu acho, acredito que são, porque estão bem mais clarinhas do que o pavão que eu tinha ali, né? E talvez esse aqui também vai embora hoje, né? Não sei se ela vai querer dois machos. Eu até ofereci um valor bem bom pra ela levar dois machos, embora. Porque a gente tá com vários machos aqui, né? E com isso, indo embora, eu vou trazer o outro pavãozinho, ombros negro, aqui do lado, né? E tem mais novidades, que vocês vão ficar perplexos, né? Que eu fui no... No... Qual que é o nome? No podcast, né? E nesse podcast, eu passei lá no Nondas. E o Nondas tinha falado pra mim que ia me arrumar um pavão branco, né? E tá ali, ó. Um pavãozinho branco, ó. Ai, deixa eu ver se eu tiro o flash, pra não assustar tanto eles. Deixa eu ver, não vai dar pra ver tão bem. Ó. E o Nondas me deu um pavão branco. Deixa eu pegar ele aqui. Ó. Aí eu tive que colocar óculos no coxamo, porque ele tava tirando as peninhas dos pavãozinhos. E com isso machucou aqui. E machucou esse outro aqui, o arlequim. Ó. Aí esse arlequim é o que nasceu aqui em casa. E tem essas duas pavózinhas daqui de casa também. Ó. Que tão bem bonitinhas, ó. Então, tivemos duas, três fêmeas nossas, né? Daqui. E agora, torcer pra se criarem, né? E bora lá, que eu vou mostrar pra vocês os pavão maior. E aí, aqui, a gente vai vir aqui. Olha quanto os peru. Esse peru é um macho que nasceu no final do ano. Ou um galo, que também foi chocado pelaquela galinha ali, ó. Pra quem acompanha o canal sabe. E aqui tá os pavões que eu tô vendendo. Ó. Os casais. Aqui tem dois casais maior. E as fêmeas, ó. Aí tem quatro fêmeas. Essas três é do Rodolfo. Essa outra ali é do JV. Essa ali é minha, né? Ela é minha, ela é diferente. Ela tem a cabeça preta, como vocês podem ver, ó. Diferente dessas daqui, que é todas brancas, ó. E essa indigigante, ela tá aqui porque ela ajuda o frango, os pavões a comer, né? Ela acaba estimulando eles a comerem, né? Estão bem bonitinhos, né? Eu tô esperando chegar um negocinho que chama anel anti-bicagem. Que é um anel que você põe no bico deles. Então não precisa usar esse óculos, né? Porque o anel faz com que eles não consigam arrancar as próprias penas. E não fique esteticamente feio. E não atrapalha a visão deles de comer. Comprei, acho que foi pela Amazon. E demora a chegar, né? Então vai demorar um tempinho. Aí eu tô vendo aqui também se eu coloco os quatro pavões aqui. Que tá lá na gaiola, né? Já. Né? Pra mim já tirar aqueles pequenos da criadeira pra irem pra gaiola. Mas por enquanto eu tô esperando esses daqui ficarem mais fortões. Pra irem pro chão, ó. Ó. Tanto que essa pavô que veio aqui do... Do JV, ela é da mesma idade dessas. E essas são maiores, ó. Essas são bem diferentonas, ó. Porque ela é preta atrás, tá vendo? Ela tem... A cabeça dela é preta. Eu achei isso interessantíssimo porque as outras são brancas, ó. E bora mostrar os outros bichos. Ó. Aí aqui eu tô vendendo os perus. Aí teve gente que já veio... Qual o valor mínimo? Qual o valor mínimo? Não tem valor mínimo. Valor é o valor que eu coloquei lá no grupo e na OLX. Quer comprar? Compra. Não quer comprar? Não tem como comprar? Não mande mensagem, né? Porque... Acho um desrespeito você querer desconto em animal. Sendo que animal não é roupa e nem objeto. Tudo aqui tem um gasto, né? Então... E aqui tá os pavões. Vamos atualizar aqui mais pra vocês. Ó. Tá crescendo as caudas já, ó. O verde tá ficando com a cauda bonitinha. Só que o pescoço dele... O verde tem o costume de tirar as próprias penas. Vocês estão vendo, ó. Então... Tem que colocar o... O anel anti-bicagem no bico dele. Ele não acostumou com o óculos. O óculos atrapalhou ele comer. E ele não quis. A verde é a mesma coisa, ó. Então... Eu tirei o óculos dele. E estamos esperando os anel anti-bicagem chegar. Aí aqui. Tá o novinho, que é o pai da Kilerle e Kink. Que nasceu aqui em casa, ó. E a mãe daqueles pavãozinho. Aqui, ó. Dos últimos ovos, né? Que eu coloquei pra chocar. Ela é a mãe desses ovos que se nascerem... Vai vir alguma coisa diferente, ó. Porque o pai vai ser o novinho ali, né? Que é esse aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver como que vai ser. E aqui tá o Damon e o Stefan. O Damon é aquele ali, ó. Que é a cauda mais verde. E o Stefan é esse. Eu não tive tempo ainda de arrumar esse poleiro. Eu tenho que ir lá no depósito comprar uns pedaços de ferro. E encaixar aqui, ó. Né? Pra que eu consiga. E a Veiga, né Veiga? Vem cá. Vem aqui, ó. Tá bonitona. Não, não morde. Não morde. Não pode morder. Não pode morder. E quando vocês viram aí, ó. Eu coloquei a ração nos potinhos mais altos, né? Porque eles sujam muito no chão. Então, vamos ver se evita sujar mais, né? Do que já tá. E os coxamozinhos, a família de coxamo, tá indo bem. Mas como pode, como pode querer minhas pulseirinhas, né? Ó. E aqui, eu vou ver se tem ovo, mas não tem. Ó. E caindo muitas penas. Muitas penas. O Luciano varreou ontem, mas não adianta, ó. Cai bastante pena sempre. Né? Agora, é troca no geral. É troca tanto das galinhas, quanto da veiga também, que tá trocando de pena ela. Ela tá trocando. E os pavões, né? Continuam trocando também. Só que eu acho que esse ano tá vindo mais demorada a cauda, né? Não sei porquê, mas é normal. Aí aqui. Vamos ver como que tá. Os fazões estão soltos já aqui. Ó. Pus eles aqui, ó. Aí tá. O... O Kimano e o Matheus. Já comeram a ração, ó. Já tem que pôr mais ração pra eles. Ó. Essa é uma matriz minha. Ó. Eu anilei ela com anilhinha amarelinha, né? As matrizes adultas estão com anilha. E o restante, sem anilha, são os filhotes. Aí aqui, deixa eu ver se a galinha tá ficando embaixo dos ovos. Ó. Ó. Eu acho que não vai dar certo. Como eu falei aqui pra vocês. Eu acho que ela não tá mais choca. Que o Luceno estragou tudo, né? Vocês podem ver que ela nem liga mais tanto pros ovos. E eu não tenho mais galinha choca aqui. E eu não vou pôr na chocadeira. Porque a chocadeira já tá limpa. E não dá certo o pavão na chocadeira. É isso. Deixa eu tampar aqui, ó. Mas acredito que já abandonou. É a noite que eu vou fazer uma ovoscopia. E arrancar esses ovos. Né? E é isso. Tem uns franguinhos que eu já soltei que ficava ali. Aí o peru preto eu coloquei pra lá. Junto com essa perua. Porque eles estavam brigando muito com os outros. E ficaram meio... É... Sentiram um pouco, né? Então... Pra eles não ficarem fracos, eu já coloquei ali pra comer bastante ração durante o dia. E depois, quando eu voltar ao normal, a gente solta novamente. Ó, mas tá vindo as penas bem bonitona, ó. Dos nossos pavões. Ó. Ah, tem um macho novo de fazão aqui. Que veio de um cliente que pegou... Comprou um casal quando era mais novinho. Aí foi dois machos. Aí eu dei a fêmea pra ele e ele trouxe esse de volta, ó. E a pavoa de um ano. Aqui, ó. Um ano e quatro... Um ano e quatro meses já, né? Que ela é... Não, um ano e três meses. Que ela é de janeiro do ano passado. Já tá bonitinha, ó. Esse ano nós vamos ter ovos de verde de java, se Deus quiser. Mas não para venda, né? Porque é um ovo muito caro. E eu acho que é inviável vender o ovo. Então, acaba que não compensa eu mandar ovos pras pessoas. Porque se não nasce, não tem como reembolsar. É um ovo muito caro. Então, caso eu tire filhotes, estarei vendendo filhotes. Tá bom? Né, Veiga? Só os bebês. É isso. Deixa eu ver. Eu empolso a água aqui já, mas já já seca. Porque... Não foi uma chuva muito forte. E... Estamos esperando o rapaz pra ver se ele vai fazer a outra parte aqui pra gente. Porque ele nem ligou muito. Tanto que eu tinha falado pra ele que o portão tava muito baixo. Ele não ligou pra isso. Ele não veio aqui arrumar. Né? Acredito que nem vai arrumar mesmo. Eu vou ter que me virar pra fazer esse puleiro. A gente, graças a Deus, tem inteligência pra fazer as coisas, né? Então, é só ter o tempo pra mim ir atrás. Porque eu tô sem tempo mesmo. E acabar com as galinhas tudo, né? Eu tô sem tempo também. Tô vendendo, tô anunciando. Que já veio um pessoal. Comprou algumas, já levou. Só que ficou algumas ainda, né? E tem os índios gigantes que tô vendendo também. Porque não dá mais pra ficar com elas. Elas são inviáveis pra mim. Mas quem quer fazer melhoramento aí na criação, elas são ótimas, ó. É, mas é isso mesmo, gente. Aí eu tô esperando a minha cliente chegar. Ó. Aí tá ainda essa baguncinha aqui, né? Que a gente tá esperando o rapaz vir cortar as árvores pra gente. Pra já aproveitar e pedir pra ele tirar tudo. Ah, e tem os fazão prata ainda que eu tenho que mostrar pra vocês. Que eu não tô mostrando muito, né? Ah, e tem fazão aqui também, ó. Nessa gaiola aqui. Ó. Tem uns fazão aqui, ó. Um lá. Macho quase, eu coloquei uma tala. Mas tem esses daqui ainda, ó. Que foram os últimos que nasceram que vocês viram, né? Aí pelo que eu tô vendo, só tirei uma fêmea desses que nasceram por último. Duas fêmeas, né? O resto é machinho. Até o que tem em branco aqui no pescoço é macho. Então vai ser bem bonitinhos, né? Pelo menos. Aqui, então, a gente vai deixar solto no lugar das galinhas. Porque eu quero fazer uma criação diferente esse ano de 2024. Com fazão em solto, com ninho pra eles botar e ver se eles conseguem chocar eles mesmos, né? Então, bora lá. Acho que a gente acabou de chegar. Então, deixa eu atender ela primeiro e depois eu volto aqui. Ó. Vai pra casa nova agora. Vocês vão fazer dois casais lá. Dois casais. Ó. Abriu? Ah, tá fechado, ó. Aí, na hora de tirar eles, você... Tirar por cima. É. Vem, tá ali, tá aberto. Sim. Pode machucar a fêmea. Aí, daqui dois anos, você vai ver como vai ficar bonitão. Demora, viu? Você sabe, né? Demora mesmo. O bom que ele vai chegar na idade, a sua pavó vai começar a botar. A mais velha, ela demorou, porque ela tá bonita. Mas ela botou? Não botou, não. Vai botar esse ano? Vou ter que achar um macho adulto pra ela. E ela já tá chamando. Ó. Eu tô gravando pro canal. Tem problema? Não. Ó. Que aí... Quem quiser, gente, tem mais aqui, viu? Não tem só esses, não. Tem bastante machinho a venda. O duro é a fêmea. A fêmea quase não nasce. É mesmo, né? A fêmea é mais rara. Fêmea de 10 nasceu 3. Nossa. Aí tem 7 ainda ali. Ai, meu... O gambá comeu dois ovos meus que eu peguei seu. Nossa, mas tem que olhar num... Não, fui. Fui viajar, cheguei, comeu um. Depois foi... Eles entram pela grade. Ele consegue entrar pelas grades do... De tela de... Ah, eu tô com uma lá chocando 4, que é fora de temporada, mas acho que não vai vingar, não. Ah, né? Já vai gorar. É, Cátia Clareza. É, já... Já não vai dar certo. A galinha nem tá ficando muito no NIM, porque o meu marido tirou a galinha... Colocou uma galinha errada e deixou essa pra fora. Aí perdeu o choco. É só pra atrapalhado mesmo, é isso. É isso, gente. Ó, tão indo embora pra casa nova. Lá tem duas fêmeas que ela não tem o macho. Aí ela tá levando dois machinhos pra... Pra ela, ó. Gente, foi embora os machinhos lá, né? Que a Bia levou. Que eu vendi pra ela. E eu coloquei o macho de ombros negros aqui, ó. Tá vendo, ó? O machinho e as fêmeas, ó. Aí, torcer agora pra eles se acostumarem juntos, ó. E depois eu vou pôr junto um ombro... O pavãozinho branco, quando ficar maiorzão. Né? Ó. E é isso, gente, ó. E ainda tem pavões à venda, quem quiser, tá? Ó. Eu tô com esses daqui, ó. À venda. Ó, esses. E aqueles do viveiro lá também. Então, quem quiser comprar... Ó, aqui tem dois machos. E lá tem... Três fêmeas e dois machos também. Então, um macho dá pra vender solteiro. Quem se interessar, dá pra vender um arlequim solteiro também. E os demais em casais, ó. Deixa eu esclarecer aqui também, gente. Os pavões, a gente cria assim na gaiola, porque ele tem que ficar um ano preso aqui em casa. E na casa dos outros também. Eu acho o ideal, né? Ficar sempre preso assim. Por quê? Ele não tem contato com o cocô. Sempre limpando a bandeja, ó. Vocês estão vendo? A bandeja sempre limpa. Pra que não dê doença. Pois ele ainda não pode, nessas idades mais jovens, pisar no chão. Vocês viram lá no vídeo do Xavier, que ele pôs eles no chão e tal. Só que o Xavier, ele tem mais experiência. Ele tem um recinto mais esterilizado. Ele tem como colocar maravalha, desinfetar a maravalha. Então, aí sim, você pode colocar. Mas ainda assim, corre um riscozinho, né? Pra quem não tá de primeira viagem, perder. Isso acontece. Mas, como é o Xavier, ele fez do jeito dele lá. Ele sabe como lidar com a situação, né? Há pessoas também que não sabem. Então, eu aconselho quem tá começando, pôr na gaiola. E deixar e depois passar pra um viveiro maior, vazado. E aí, depois põe no chão. E quando pôr no chão, ainda tem que observar. Igual aquela pavoa minha de um ano, ela tá lá no chão, tá se adaptando. Já vai fazer quatro meses que tá lá. Só que ainda assim, é... É observando diariamente pra ver se ela tá comendo. Porque se para de comer, a gente tem que vir com uma medicação que aumenta o apetite deles, né? Se não... É perigoso perder o animal, ó. Entendeu? E o calor aqui tá demais. Vocês estão vendo, ó. E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Conforme for passando o ano, eu vou mostrar pra vocês aonde eu vou colocando esses pavões. Só que você pode ter uma aula de dezembro. Trace. Tchau. Vá, Vá,ちão. Obrigado.